Olá pessoal, para quem não me conhece eu sou o Paulo, sou o desenvolvedor Debian e um dos organizadores aqui da MiniDebConf Belo Horizonte. Eu estimo desenvolvido diretamente na organização das três MiniDebConf que aconteceram em Curitiba em 2016, 2017 e 2018 e posteriormente na DebConf 2019, a DebConf Encontro Mundial e dei um pouco de ajuda lá para o pessoal de Brasília no passado, até menos do que eu gostaria de ajudar, mas estava meio corrido e não conseguia ajudar da forma que eu queria melhor, ajudar mais da forma que eu gostaria. E esse ano a gente fez aqui em Belo Horizonte. Aí eu coloquei uma palestra, uma discussão, como organizar uma MiniDebConf. Como vocês podem ver, o slide já estava pronto, só tive que abrir aqui. Mas eu acho que basicamente é achar um local. Em Curitiba em 2016 a gente fez um co-working, em 2017 e 2018 a gente fez na UTFPR, que é uma das universidades federais lá em Curitiba. E esse ano a gente fez aqui na UFMG. Ano passado em Brasília também foi na UNB, na Universidade de Brasília. Então, o que vocês podem ver, os espaços públicos estão sempre apoiando a realização dos nossos eventos em qualquer das cidades, qualquer uma das cidades. As universidades públicas normalmente abraçam a ideia de organizar eventos e a gente tem que lidar com certos, tem que fazer os pedidos, com a burocracia normal das universidades, mas o apoio local de alguém dentro da universidade é imprescindível, como a gente teve em todas as edições. Eu já comentei no vídeo, no primeiro encerramento lá na Lightning Talk de sábado, que aqui o professor Loic, aqui do Departamento de Computação, foi quem abraçou o evento aqui internamente, na UFMG. E essa participação dele foi importante, não foi um apoio, ele trabalhou diretamente na organização da MiniDebConf, que teve envolvido diretamente na organização, nas decisões e tudo mais. Porque às vezes o local só cede o espaço e a comunidade externa faz a organização. Defini uma data, nessas cinco edições as MiniDebConf aconteceram no primeiro semestre. Eu pessoalmente prefiro no primeiro semestre, porque no segundo tem muitos eventos que acontecem pelo país, e eu acho que nessa época de março até maio, as pessoas ainda estão com a cabeça mais fresca para trabalhar, para se envolver e para participar. Em contrapartida, é mais difícil porque você tem que começar no ano anterior, né? Tem que começar a organização no ano anterior, lá por novembro, dezembro, você já tem que estar no ritmo da organização. Como a gente sabe, muitas vezes tudo para entre dezembro e janeiro, entre dezembro e carnaval, algumas vezes. Então, fazer de março a maio significa que você tem que começar no ano anterior, ainda. Pessoas para definir os coordenadores, né? Os coordenadores são locais, não tem como fugir disso. É o ideal que seja uma coordenação, um grupo de pessoas trabalhando ali na coordenação. Defini pessoas para ajudar localmente. Eu participo da organização de eventos já faz alguns anos, desde que eu estudava ainda na Federal do Paraná. Eu aprendi que tem dois tipos de pessoas, cada uma com suas qualidades. Tem aquelas que se dispõem a organizar os eventos participando da organização prévia, né? Como reservar espaço, decidir as coisas e tudo mais. Essas pessoas se envolvem desde o início na organização. E tem pessoas que preferem ajudar no dia. A gente teve aqui muitos voluntários contribuindo nos dias do evento. Pessoas que não estiveram envolvidas na organização prévia, mas que quando estavam aqui ajudaram também. Sejam voluntários que se inscreveram como voluntários ou pessoas que estavam passando ali. Então, você pode ajudar, pode agora a pouco mesmo pedir para o pessoal levar uma mesa ali para o canto. eles levaram. Então, pessoas que sempre estão dispostas a ajudar. Então, tem as pessoas que gostam de organização prévia, de trabalhar na organização. E tem pessoas que estão dispostas a ajudar no dia. Cada um tem, cada grupo de pessoas tem as suas qualidades. E a gente sempre pode contar em nossos eventos, né? Do DEB a gente sempre pode contar com essa ajuda nos dias do evento. Pessoas para ajudar remotamente. A gente vem criando um grupo de pessoas que vão ganhando experiência e vão ajudando remotamente no evento. Por exemplo, esse ano tiveram pessoas que estavam ajudando lá na programação. O Daniel estava ajudando na programação, ele estando em Curitiba, ajudando remotamente na organização da programação, da grade, né? Ajudando a selecionar as palestras e a montar a grade. Teve o pessoal, o Sérgio e o Charles, que organizaram na parte das bolsas, que remotamente ajudaram a selecionar as pessoas que iam ganhar as bolsas. Pessoas que fizeram a tradução do site, né? O Átila estava ouvindo a tradução do site, por exemplo. O Charles também. Então, são coisas que não precisa estar localmente trabalhando, mas que podem ser feitas em remoto e as pessoas ajudam numa boa. Essa ajuda é muito importante, porque se depender só do pessoal local, fica muito difícil de organizar tudo. E também a gente pode contar com a experiência das pessoas remotamente, para que elas assumam tarefas e assumam coordenações que vão colaborar com o evento. Às vezes dando opinião, às vezes colocando a mão na massa, às vezes dando sugestões. Isso é muito importante. A busca por patrocínios. Essa é sempre uma questão interessante. Como vocês podem ver, a gente não tem muitos patrocinadores, mas esses que resolveram patrocinar deram um apoio importante, uma ajuda importante. Nossas cotas de patrocínio não são muito altas. Para quem não viu no site, a cota bronze é mil reais, a cota prata é dois mil e a cota ouro é três mil reais. Então um, dois, três. E assim, desde o começo a gente pensou que não adiantava a gente cobrar, sei lá, dez mil reais, vinte mil reais. Primeiro porque seria difícil conseguir patrocínios de empresas brasileiras, com valor, entre aspas, alto. Mas também porque se você aumenta o valor, você aumenta a expectativa e você aumenta a quantidade de coisas que você tem que dar em retorno para aquele patrocinador. Então a gente cobrou um preço um pouco menor, mas também não ofereceu coisas, mil e uma coisas. A gente ofereceu ali o básico, como a logo na camiseta, a logo nos banners e tudo mais. Então também se a gente oferecesse um valor muito alto, a gente teria que trabalhar muito para oferecer muito mais coisas. Então é uma contrapartida, achar um valor que seja legal para as empresas e oferecer uma quantidade de coisas que seja legal para elas, que elas topem pagar aquele valor pelo patrocínio. De ajuda remota também eu lembrei do terceiro, que ajudou bastante no site. até estar aqui listado do site também, mas o terceiro ele remotamente ajudou com a parte do sistema de inscrição e do site. Foi uma ajuda remota importante também. O Antônio é o terceiro, ele está em Salvador. Oi? O time de vídeo, sim, a gente fez a primeira transmissão. Eu vou esquecer de alguém, né? Mas o time de vídeo, eles deram suporte agora, nas últimas semanas, para a gente montar a transmissão que está acontecendo, seguindo o modelo que é usado na DebConf. A gente tem então os patrocínios, que a gente tem que contar com as empresas, e basicamente o que eu quero dizer é assim, não adianta viajar na maionese, não adianta cobrar um valor muito alto, não conseguir patrocínio e se matar para oferecer algumas coisas em troca. Apoio financeiro do Debian. O Debian é o líder que saiu, o Jonathan. A gente pediu um apoio financeiro para o Debian e ele deu, ele aprovou. Em Brasília foi a mesma coisa, o pessoal teve apoio financeiro e em Curitiba a mesma coisa. Dessa vez eu acho que foi o maior valor que a gente já pediu aqui no Brasil. E o Debian destinou uma parte ali para apoiar a realização, para pagar as coisas e inclusive com as bolsas. Foi a primeira vez que a MiniDebConf ofereceu bolsas para as pessoas virem participar. E esse foi um desafio, foi legal, mas foi um desafio assim. Deu bastante trabalho, mas eu acho que o retorno foi bastante positivo. E daí como eu citei antes o site, o sistema de inscrição, hoje a MiniDebConf já tem um, a gente seguiu o mesmo site da DebConf e do sistema de inscrição da DebConf. Algumas coisas podem ser melhoradas, algumas coisas que são específicas nossas, mas quanto mais a gente usar o sistema de inscrição e o site, mais a gente vai conseguir aprimorar a ferramenta para futuras MiniDebConf. Aqui também, né, design, design também acho que é importante citar, design, design, a gente também, por exemplo, eu pessoalmente não sou zero para criar coisas. Então esse design aí a gente usou, a logo, né, a gente usou, foi feita pelo... Fugiu o nome dela agora? O Ângelo, o Ângelo, claro. O Ângelo elaborou a logo e essa identidade visual, né, foi usada em Curitiba, então eu aproveitei a identidade visual de Curitiba, que era mais fácil. E o Jefferson também deu uma ajuda, ele sempre estava se oferecendo para ajudar, para ele fazer um vídeo, uma das coisas que ele fez foi o vídeo de intervalo, que a gente está usando nos intervalos que vocês vão ver, e depois na versão final dos vídeos das palestras vai ter também ali um vídeo lá e tudo mais. Então, ter alguém que trabalhe com design, que entenda dessas coisas é bom, senão, para quem não tem criatividade, para quem não tem as mães dessa coisa, é difícil criar. E daí... Não, o Maia que está ali, o Jefferson Maia. Ele é design. Mais alguma coisa que falta? Vocês lembram? É, aqui com o local, né, então o local a gente pode botar a barra infra. Local infra, comida, alimentação e hospedagem. Ter uma indicação de onde se hospedar é legal, no caso aqui a gente teve porque teve a bolsa, né, mas às vezes é legal, mesmo se não tiver a bolsa, se a organização não cuidar da hospedagem, indicar um hotel, ó, você pode ficar nesse hotel, pode se alimentar nesse lugar e tudo mais. Mais alguma coisa que vocês lembram? Divulgação. Divulgação é importante. Oi? Alimentação? Alimentação tem que, tem que prever o pessoal, tem que prever o pessoal vegetariano e vegano. A gente teve algum vegano esse ano? Acho que não, né? Vegano, vegano... É, vegano em tempo livre. É, tem os carnívoros não praticantes. Mas é importante é oferecer a opção para quem não come carne, para quem é vegetariano, para quem é vegano, é oferecer a possibilidade das pessoas se alimentarem, porque a gente não quer ninguém passando fome, né? Um alfacezinho, alguma coisa assim, um tomatinho. Uma proteína. Uma pizza. A pizza é importante. É, divulgação, né? Alguém citou aqui, divulgação é importante. Divulgação é bem importante. Especialmente no local do evento, onde vai acontecer o evento. É bem importante. É, day trip. Agora a gente inaugurou a ideia de ter day trip na MinDebConf. Organizar um passeio, se possível. Foi a primeira vez que a gente teve esse ano, né? Mas dá para melhorar bastante, dá para... promover aí a integração legal, passar um dia passeando. É bem legal. Ajuda bastante a galera descontrair e se conhecerem. Ah, é. Programação, né? Que eu já tinha citado aqui. Programação, não é? Programação. Tem pessoas que ajudam com a programação. Programação envolve ali o... Call for proposals. Ou chamada de propostas e atividades. Mais alguma coisa? Vou salvar para não perder isso. É. Leia os e-mails que a organização manda. O resumo, né? É legal. Mais alguma coisa, pessoal? Alguém quer uma sugestão? É. Aqui, assim, a gente vai se ajudando, né? Com certeza. Vai trabalhando junto e... A ideia é só abrir um... Um... Um brainstorm aqui no evento. E daí? Onde, né? Onde será... A próxima... Mini... Deb Conf. Há boatos que a próxima de Mini Deb Conf vai ser no auditório B106... B107 ali. Porque lá parece que é melhor o auditório. Não. Candidaturas. A gente... A gente nunca teve uma... Candidaturas oficialmente. Porque acabava assim, ó... Eu quero fazer uma Mini Deb Conf. Beleza. A gente topa. Oi? A gente nunca... Volte, volte aqui. Bom dia. A gente conversou... A gente via conversando esses dias aqui, né? Até até antes do evento. Ah... Então... Em 2020, era pra... Era pra Mini Deb Conf acontecer... Ops. Acontecer em Maceió. Mas, devido a pandemia, ela teve que ser cancelada. A gente chegou a ter... Ter candidaturas. Ter candidaturas. Ter patrocínios lá pra Maceió. Mas acabou que... Acho que duas semanas antes foi cancelado. Duas semanas antes. Duas semanas antes foi cancelado. E a gente fez um online. O Daniel Pimentel aqui, que é o... Foi o coordenador lá de Maceió. Era lá de coordenador de Maceió. Ah... Voltando. Gravação. Transmissão. Agora... Transmitir é o mínimo que a gente espera e gravar a palestra. Agora que eu aprendi a fazer, vamos ter toda a Mini Deb Conf. Gravação e transmissão. Assim tá bom? Ou menos? É... Ficou esse monte de... Coisa inútil aqui. É, mas não vai aumentar, né? Não, não... Dei zoom. Aí o Charles trouxe a ideia de fazer em Campinas. Na Unicamp? E o Alite, Alite que nem a pizza, fazer em Natal. Alite. Cadê o Alite? Alite. Vai ser em Natal ou vai ser em Abril, Maio, por aí? O que você pode fazer? Natal é mais caro fazer, porque é época de festa toda. Aí a gente combinou com o pessoal assim, vamos fazer uma rápida apresentação das candidaturas. É... Chamar um representante de cada localidade. Pra... Falar durante o que? Dois minutos aí? É... Ah, sim, então. A ideia é a gente... Esses representantes dessas localidades falarem um pouco quais são suas ideias. E a gente abrir uma Wiki nos próximos dias pra que as cidades escrevam seus BIDs. BID é... Qual é a tradução de BID? É quando tem uma candidatura, aí o pessoal chama de BID. Por exemplo, BID para as Olimpíadas. Aí tem as cidades lá que se candidatam pra... Pra receber as Olimpíadas. Proposta... É... Proposta e candidatura. Proposta e candidatura. Então, a gente... A ideia foi abrir um espaço na Wiki pra que o pessoal escreva qual a ideia, quando, onde, como... E daí, lá na DEB CONF, em... 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 A gente decidir lá onde que vai ser e tudo mais. Alguém tem outra sugestão em relação a isso? Quem consegue falar primeiro ali? Charles, que tá em pé... Dois minutos? Dois minutos, tá bom ou mais? Não, tem que ir no microfone por causa da transmissão. Tá com a imagem aberta? Tá com a imagem aberta? Tá ok. Pode ir lá? Bem, pessoal... Eu acho que Maceió seria uma ótima escolha. Nada contra Campinas, certo? Mas... O eixo da MINI DEB CONF sempre foi Suíço-Deste. Então, nunca houve no Nordeste. Então, Maceió, Natal seria uma ótima opção. E garanto que Maceió tem a melhor day trip. Maragogi, podem pesquisar aí o Caribe Brasileiro e vários outros locais. Então, assim... A gente tem apoio da Universidade, eu trabalho lá, inclusive. Inclusive, a MINI DEB CONF, sei lá, já tava programação com muita coisa. Então, já tem algo pré-adiantado, vamos dizer. Claro que vai ter que reorganizar e tudo mais. A gente já tem apoio também de outros setores lá, como o Polo Tecnológico, Sebrae, Senai, enfim. E outras universidades também. Então, assim... Locais e pessoas também, vários grupos locais também pra organizar. Tem o Osh Hacker Club também, que é um que geralmente tá apoiando os eventos lá de Software Livre. Então, acho que é isso. Aplausos 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 MINI DEB CONF Aplausos 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 Então... Aplausos 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 A intenção Nossa Usar cada vez mais Software livre Contribuir para o software livre Então é interessante Não só do ponto de vista científico O acelerador Que... Ele é basicamente Última geração A quarta geração De aceleradores de elétron Que existem basicamente Quatro no mundo Se eu não estou enganado Então no Brasil É um grande polo Talvez O recurso Mais tecnológico Que a gente tem Atualmente no país Então é bem legal de visitar E eu consigo mediar Para a gente fazer uma visita Com certeza Valeu Aplausos 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 Baixa o microfone Agora tá bom Oi, oi, oi Pronto Ah, vamos lá Nesse candidato Eu também acho legal Fazer em Maceió Por conta como o Paulo falou Que ia ser já em 2020 Mas vamos botar Natal No meio também Vai que, né Só pra ter uma rixa aí Né, vai que vende legal Tá, vamos lá Por que em Natal, né Ah O meu que seguiu Uma sequência das perguntas Tipo a gente já tem Um local pra fazer Que a gente tem uma parceria Muito boa com o Sebrae Ele sempre apoia a gente Nos eventos Sejam Rixa Oi? Uma rixa, exato Brigas Não, a gente é com China Com o CH, né Aí tem o Sebrae Que ele sempre tá apoiando A gente com os eventos Lá com Ele tem uma estrutura Muito boa Sempre apoia com Hospedagem E o que for possível Também E A gente já tem Uma comunidade lá Chamada Portilivre Que é a comunidade Portilivre Faz exatamente Fez 10 anos Ano passado De existência Que a gente sempre tá Organizando os eventos De Portilivre Desde o Software Freedom Day Desde o Flissol Até um evento Que a gente criou Chamada Portilivre Que a ideia Era ser uma conferência De software livre Do Nordeste Durou dois anos Porque veio a pandemia E deu uma bagunçada Um pouco nisso E a gente também Organizou acho que Dois Python Days Lá Nos últimos 2018 e 2019 Se eu não me engano Porque veio a pandemia Então deu uma congelada De bastante coisa E minha experiência É contribuir em fazer Eventos Desde 2016 Que a gente também Tá organizando os eventos Pela Portilivre Pelo Grupo Py Que é o grupo de Python Lá E pelo PHP Aí lá a gente já organizou Alguns eventos grandes Um deles seria o PHP Pest Que era a maior conferência De PHP do Nordeste E o outro vai ser esse ano Que vai ser a Python Nordeste Que é a maior conferência De Python do Nordeste Também a gente já fez Algumas participações Em eventos como a Campus Tem um evento Chamado GoRN Não é evento de Go Mas o nome é GoRN Aí a gente já fez A participação Que seria tipo Uma Campus Party Só que do Nordeste Digamos assim Que o Sebrae organiza Lá em Natal E o Fora Acho que é a mesma coisa Que o Daniel falou Tipo Tem a questão Das belezas naturais Praias Tem pipa E tudo mais Que só colocar Natal Você vai ver bastante praia Bastante coisa legal Pra conhecer Tem o maior cajero do mundo Tem o Forte dos Reis Magos Tem bastante coisa Pra fazer Um passeio lá Eu acho que é isso Sabe Basicamente essa ideia De fazer Natal Porque a gente tem Um local legal Temos Pessoas que já estão Costumadas a fazer Eventos grandes também E Uma instituição Que apoia com Com o local E tudo mais E eu acho que é isso Mas Meu voto ainda vai pra Maceió Justamente por conta De 2020 É isso Eu quero me candidatar Mas eu acho que o justo Seria com essa Porque já estavam Pézinho Fazer e ver a pandemia Enfim Quantas estrelas É o hotel mesmo? O hotel lá É o Ibs na verdade Que fica do lado do Sebrae Aí é? É É o Ibs Tipo é literalmente Do ladinho do Sebrae Você atravessa Tá no Sebrae É Mas no caso Seria de graça Né Se voltar Vai com o Ibs patrocina Vai com o Ibs patrocina Não é porque Ele tem o apoio do Sebrae Aí sempre Quando o Sebrae hospeda Ele sempre hospeda no Ibs É isso Eu acho que quem ficou lá Foi o Heriberto Inclusive Na vez que ele foi Pra um startup Desde 2018 Aí eles sempre ficam por lá E é isso pessoal Tem alguma pergunta? Perguntas? Perguntas? Ah Daytrip tem Dá pra fazer um legal Tipo dá pra sair de Natal Dá pra ir pra O Forte dos Reis Magos Dá pra ir com a Pipa Aí vai Vai fazendo lá Dá pra fazer um negócio bom Se tá indo cedinho Dá pra aproveitar bastante Fazer o que? É o que? Aí é isso Ó E pra Maceió também Valeu Então é isso pessoal A gente vai decidir aí Em conjunto Nos próximos Nos próximas Nos próximos meses Eu não entendi Se o Charles Candidatou o Campinas Não Mas tá candidatado É Não é justo É justo Então Teremos novidades Em breve Acho que até o meio do ano Aí a gente Vai chegar num consenso Em cima de tudo Um consenso Pra decidir Onde que vai ser A Mindeb Conf Obrigado Obrigado E agora vamos Com o encerramento Com o senhor Daniel Lenharo E aí Obrigado.